Bom dia a todos, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é seu youtuber quase preferido, DJ Godewan, e hoje eu queria avisar para vocês que não é mentira que eu falei na comunidade, eu não estou brincando, eu estou falando super sério, o que eu queria dizer na real era que eu vou ficar um bom tempo inativo aqui no YouTube, em PKXD, não foi mentira que eu falei, eu realmente perdi a minha conta no PKXD, eu não consigo mais logar, eu não lembro da minha senha, eu não lembro de nada, o e-mail está perdido, maldição, e é quase o fim gente, é o fim, muito triste né, pois é Piboy, eu esqueci de avisar que, bom, eu não pretendo voltar nunca mais,